Murilo vai pôr no Luan e repete-se a jogada mais uma vez. Luan olha pra esquerda, belo lançamento! Achou ali no Verão, dentro da área, botou no meio, bateu! Tá lá! Dentro! Foi ele! Anota aí! Número 8! Zé Rafael! Eu vinha falando! Deixe o Luan! Não vamos em cima do Luan! Ele sabe jogar bola! Ele é muito bom zagueiro! Além de tudo, ele tem bom passe! Ele inicia a jogada! Ele busca num lançamento fantástico na esquerda, o menino Gabriel Verão! Verão! De mais uma vez, hein, Verão? Daqui a pouco eu completo! Tocou, bateu o Piqueires pra fora! Poste o Palmeiras ainda com chance de ter marcado o segundo gol nessa última jogada, hein? Exato! Eu tava empolgado aqui, escanteio pro Palmeiras, já cobrado pela Scarpa! Olha lá! A batalha... Gol! 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 Tá lá! Dentro! Ah, eu amo esse homem Eu amo esse time Eu amo essa torcida Puta aquelas parolas Vira, 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 virou Foi ele Anota aí O meu capitão O meu xerife O melhor zagueiro do mundo Número 15 Gustavo Gobi O futebol é incrível, né, cara? Cinco minutos muda tudo, hein? E vem Palmeiras mais uma vez pela esquerda Olha o Gabriel Verão, entrou na área, botou no meio e bateu! Nossa senhora! Ah, meu Deus do céu Puta aquelas parolas, Palmeiras Como eu te amo, Palmeiras Meu Deus do céu É hoje que eu não volto pra casa Tá lá Dentro Foi ele Anota aí Número 14 Eu preciso até puxar fôlego Que eu não aguento mais Gustavo Scarpa Eu já nem sei mais o que falar Mais uma jogada pela esquerda Gabriel Verão de novo entrando em diagonal Ele deu um tapinha leve Gostoso, bem gostosinho Pro intelectual da bola E mais um escanteio, Palmeiras Aos 48 minutos Vem escarpinha na bola Pois na área Quem subiu? Olha lá Tá lá Dentro Ah, meu Deus do céu Foi ele de novo Anota aí Número 15 O zagueiro O capitão O artilheiro Gustavo Gomes Quando apita o árbitro Não dá tempo nem de falar como é que foi o gol Mais um escanteio do Gustavo Scarpa O Rony subiu Eu já venho falando O Rony tá subindo demais O Rony tá achando Todas as bolas aéreas Em meio aos grandalhões zagueiros do Palmeiras Atacantes Zagueiros Adversários Ele Deu aquela casquinha O goleiro Ronaldo Rebateu a bola E ela sobrou Pro monstro Pro xerife Pro capitão Pro zagueiro artilheiro Gustavo Gomes Colocar E fechar o primeiro tempo 4x1 Pro Palmeiras